Qual o motivo das pessoas hoje não ouvirem mais ninguém? Fala por quê? Minha filha, o povo hoje não ouve mais mãe, não ouve mais pai, os irmãos não conversam com o outro. Você pergunta, ele faz que não escuta, é só assim, ó, no que zapa, só assim no que zapa, só no que zapa, com o dedo. Você pergunta com o que zapa, a pergunta é fulano, você fez isso, você fez aquilo. Peraí, então quer dizer que tá todo mundo viciado no que, vó? Todo mundo viciado no que zapa, todo mundo viciado no que zapa. Tá vendendo galinha, é? É, é. E quanto é a galinha? É 25. E a senhora deixa 3 por 75? Rapaz, também é demais, a galinha é de mãe, é 25 a galinha. Deixa 3 por 75, eu copo as 3. Não dá não, não dá não, é 25 a galinha, e a galinha é de mãe, ela não deixa não, ela disse que era pra eu vender as 25 a galinha. Mas eu dou 75 nas 3, mulher, deixa? Não, 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 vou ver se eu roubar ali, se eu vendo mais na frente. Ô, mulher bicho, tô dando 75 nas 3 galinhas, ela não quer. Não, me compra as 25 cada uma. Não, se eu deixar 3 por 75, eu compro. Não, não, vou lá ali mais na frente. Pô, então pode ir, eu não quero não. É, pode existir vida mais barata, mas não presta não, Zé Peixeira. Tchau, obrigado. Oi, Zé Peixeira. Não, minha filha, ou algum rapaz que usa, porque tem esse nome de Estragã, é um estrago. Não queira não, minha filha, não fica mentindo pra mim não. Eu só quero o seu bem, é Zip Zap, é Estragã. Estragã não pode não, é maconheiro, é? Ele usa maconha? Oxe, minha vó, o negócio do meu celular aqui, que a boca eu te mostro. E por que que eu não tenho o negócio do celular de Estragã, minha filha? É só pra editar as fotos. Eu tô achando você estranha. É Zip Zap, é Estragã, é YouTube. É o que que significa essas coisas? Me explique. É tudo do... Porque eu vou pro meu trabalho, eu não quero saber de ninguém na minha porta. E aí a sua vida, esse negócio desse celular, de celular, é melhor você ir embora pra entrar sua mãe. É do celular mesmo, minha vó, aplicativo que a gente tira a foto e bota os efeitos. Efeito de que, minha filha? Fala a sua verdade. É o negócio que faz efeito, é? Fala a verdade pra mim. É o efeito da foto, minha vó, hoje. Que foto? Não, foto que a gente tira a foto. E precisa de efeito pra foto? Pra ficar mais bonitinha. Não estou entendendo o celular, é melhor eu te conversar com a sua mãe. Amanhã eu vou ligar pra sua mãe e te buscar. Não estou entendendo o celular, é melhor eu te falar. Não estou entendendo o celular, é melhor eu te falar. Bota vende, bota. Tá vendo? Bota, vende, bota. Rapaz, esse grupo está devagar. Qual é o que está acontecendo com esse grupo aí, rapaz? Que não rola nada aí. Está devagar esse grupo, rapaz. Hoje está devagar demais aí. Bora botar esse negócio para frente, o barco para funcionar. Que nem assim que trabalha. A gente tem que trabalhar na tecnologia avançada. Avançando o movimento, rapaz. Está devagar esse grupo aí. O que está acontecendo com esse grupo? Ei, tu vai ser pega, Devon. Desse vagabundo. Torce para o São Paulo, Júlia. Não. Você torce para o São Paulo. Não. Você torce. Não. Torce sim. Você gosta do São Paulo? Não. Gosta. De quem você gosta? De de mão. Mentira, você gosta do São Paulo. O de de mão. Para de mão, mãe. Quem falou? Para de mão, mãe. Você gosta do São Paulo? Não. Não gosto do São Paulo. O que que São Paulo é? Parque é o moleque. E o papai? O papai gosta do São Paulo. Eu gosto. De quem que você gosta? De mãozinho. Então, beija o Timãozinho. Fala, te amo, Timão. Ah, te amo, Timão. Fala, parabéns. Parabéns, Timão. Manda um beijo aqui. Fala. Ah. Dá um beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.